Em nome de Téo Santana Produções, Alanzinho Playboy, em Morrer e Mãe, sucesso! Bem debaixo aí no seu nariz, de um ser infiel Você em teu casamento, amor, lua de mel Bem debaixo aí no seu nariz, eu vi seus dias tão infeliz Infeliz, existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer, outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído, sobe essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber num barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído, vamos ali beber num barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como um tom Ai, 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 ai Sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como um tom Ai, 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 ai Sei que você tem o seu valor Sucesso! Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer, outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído? Só que essa lombra se mata E quem já foi traído? Vamos ali beber no Brasil da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído? Só que essa lombra se mata E quem já foi traído? Vamos ali beber no Brasil da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como um todo Ai, 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 ai Sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como um todo Ai, 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 ai Sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Sucesso! Foi brincando E me perdeu Mais um sucesso Dona Zinho Playboy Empurrei, irmã! Sucesso! Quantas vezes te falei Mas você não me ouviu De repente eu acordei E a ficha caiu Aquele sentimento louco já passou Agora tô feliz demais Quantas vezes implorei Carinho e atenção Que decepção Nada valeu a pena Você não valeu a pena Agora pode ir embora Suas coisas já estão lá fora É tarde pra se arrepender E descobri que mais que eu Ninguém te amava Você foi brincando Foi brincando E me perdeu Foi brincando Foi brincando E não percebeu Já que tá em outra E não tem mais jeito Cansei de ser o seu pior defeito Você foi brincando Foi brincando E me perdeu Foi brincando Foi brincando E não percebeu Brincou tanto Que acabou Virando um brinquedo Eu amo outra pessoa E não é mais segredo Agora pode ir embora Suas coisas já estão lá fora É tarde pra se arrepender Que descobri Que descobri Que mais que eu Virando um brinquedo Você foi brincando Foi brincando E me perdeu Foi brincando Foi brincando E não percebeu Brincou tanto Que acabou Virando um brinquedo Você foi brincando Foi brincando E me perdeu Foi brincando Foi brincando E não percebeu Brincou tanto Que acabou Virando um brinquedo Eu amo outra pessoa e não é mais segredo Alô, tô no do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais de uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no do bar Alô, tô no do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Sucesso! Alô, tô no do bar Alô, tô no do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar Sucesso! Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no do bar Alô, tô no do bar Alô, tô no do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Alô, tô no do bar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tô no do bar Alô, tô no do bar Puxa uma moda Que o elanzinho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Sucesso! 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 Alô, meu parceiro Getúlio Produções! Tamo junto, meu parceiro! Alô, amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Bebi demais E não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço, por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chega eu explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira a dois Pra ir ouvir as minhas mágoas no caminho Rapaz, é que é preciso de mais gostar dessas mulheres malditas Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que só não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois que tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só te peço, por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chega eu explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira a dois Pra ir ouvir as minhas mágoas no caminho Rapaz, é que é preciso de mais gostar dessas mulheres malditas Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que só não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois que tudo que cê fez 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 Eu pude perdoar Só mais essa vez Um só mais essa vez Alô, meu irmão, pica-pau C10 Do C3 Do C3 Se quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite Põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É que vale para a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração Nem precisa saber Que hoje estou com você Coração Nem precisa saber Que hoje estou com você Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É que vale para a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É que vale para a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração Nem precisa saber Que hoje estou com você Coração Nem precisa saber Que hoje estou com você Alô meu parceiro Eu e o farol da paixão Meus olhos navegaram em sua direção Com milhas e milhas Milhas e milhas de ocás Em busca daquela paz Que o meu coração sonhou Pensando que era amor Eu me arrisquei demais Deixei tudo para trás Deixei tudo para trás E me lancei no mar De quem não soube amar Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Quando acendeu em mim o farol da paixão Meus olhos navegaram em sua direção Milhas e milhas de paz A busca daquela paz Que o meu coração sonhou Pensando que era amor Eu me arrisquei demais Deixei tudo para trás E me lancei no mar de que não sou meu mais Te amei por todos os sete mares Te amei por amor de verdade Te amei como eu te amei Te amei como ninguém do mundo Te amei sentimento profundo Te amei como eu te amei Te amei por todos os sete mares Te amei foi amor de verdade Te amei como eu te amei Te amei como ninguém do mundo Te amei sentimento profundo Te amei como eu te amei Aleluia Te amei Te amei Te amei Te amei Há uma chance da gente se encontrar Ou há, há uma porta pra nós dois Em algum lugar, não há Quando homem e mulher Se toca no olhar Não há força que o separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há, há um beijo que ninguém vai pedir Não há, quando homem e mulher Se deixam levar Não é fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Que se pode encontrar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Alô Alô, meu amigo Jário Records Um abraço do Alô Que se pode encontrar Que se pode encontrar Tu da azul Linda como a cor do Alô Doce como a cor do Alô Doce como o mel da flor Doce como o mel da flor E pra sempre E pra sempre vou te amar Alô Alô, Alô Alô, meu amigo Jário Estão andando por aqui Alô, Alô Alô, Alô Alô, meu amigo Jário Alô, meu amigo Jário E olha eu de novo Sofrendo assim Acho que as coisas estão mudando por aqui Antes eu que pisava Hoje é ela que me pisa Pra ver o nível de sofrência Que tá minha vida Montei uma playlist Com Pablo e Maria Pra descontar a raiva Que tá machucando A cor é a cerveja Que eu tô tomando E sempre aprendi Que o mundo é traiçoeiro Eu bebo a dose Escuta, alô, porteiro Enquanto eu tô pensando Que eu vou parar Ai que eu começo A morte não tem lá Eu bebo mais de um litro E menos de uma hora Vem o Pablo Dizendo que o amigo não chora Esse é o dia do certo Que pra mim não tá valendo Eu durmo chorando Eu durmo chorando E acorda, alô, porteiro Eu bebo a dose Escuta, alô, porteiro Enquanto eu tô pensando Que eu vou parar Ai que eu começo A morte não tem lá Eu bebo mais de um litro E menos de uma hora Vem o Pablo Dizendo que o amigo não chora Esse é o dia do certo Que pra mim não tá valendo Eu durmo chorando E acordo Perfeito Eu durmo chorando E acordo Perfeito Quero mandar um abraço O meu parceiro Gabriel Cedês, meu irmão Tamo junto Me escuta Eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora Faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É o desenho do céu Que Deus pintou E jogou fora O que isso é Me desculpe Eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora Ela gosta mais Faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina Essa menina É o desenho do céu E Deus pintou e jogou A ousadia Alô meu amigo Lucas C10 Amar Amar Amei Gostar Gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Não dá mais É no abrigo em cima da outra Vai com suas amigas Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas Não te dá apetite Vem aqui colar Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas Não te dá apetite Não dá mais É no abrigo em cima da outra Oh moça Oh moça Não dá mais É no abrigo em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas Não te dá apetite Vem aqui colar Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas Não te dá apetite Vem aqui colar Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais É no abrigo em cima da outra Oh moça Não dá mais É no abrigo em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas Não te dá apetite Vem aqui colar Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas Não te dá apetite Não dá mais É no abrigo em cima da outra Oh moça Não dá mais É no abrigo em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas Cuidado pra elas Não te dá apetite Vem aqui colar Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas Não te dá apetite Vem aqui colar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau